Olá, bom sábado! Conhecimento e criatividade para vencer a diversidade. No sertão, nós conhecemos uma dona de casa que transformou a produção de leite de cabra em um novo negócio. Na capital, a exportação como perspectiva para vencer a crise. E na zona da Mata do Estado, crianças mostram por que empreender não ter idade. O assunto a negócio está no ar. Legenda Adriana Zanotto Neste sábado, continuamos a nossa viagem pelo sertão do Estado. Em Santa Maria da Boa Vista, conhecemos a história de superação de Maria Aurinita. Já são três anos de seca. A gente está no município de Santa Maria, é Fazenda Hamburana. Eu fui criada em Santa Maria mesmo e de lá eu vim para cá, conheci meu esposo. Temos três filhos, o mais velho está com 26 anos e o mais novo está com 20. A rotina é, ele trabalha como na ordem, nas capas. Eu trabalho na parte do queijo, sabonete. Foi através do Sebrae. O Sebrae me deu, ofereceu os cursos. Daí eu comecei a praticar, fazendo o queijo. Aí surgiu as encomendas, a gente foi trabalhando. A gente trabalha com um grupo de criadores aqui em Santa Maria da Boa Vista. E ela é esposa de um desses criadores, que é Nelson. A gente viu uma possibilidade daqui da região, por causa da seca, de fazer um trabalho com a parte de leite de cabra. Levamos para algumas caravanas, a maioria dos criadores, e a gente fez uma substituição de carne para o leite. A ideia de queijo, o Sebrae colocou a ideia de queijo para eles trabalharem. E com um tempo atrás, uns quatro, cinco anos atrás, vimos a possibilidade de fazer um trabalho com cosméticos, à base de leite de cabra e de mel. Porque tem a seca, né? Como o sabonete leva pouco leite, aí a gente tem mais facilidade de fazer o sabonete do que o queijo. Aí trouxemos uma consultora de São Paulo para fazer esse trabalho com uma faixa de 16 pessoas. E só ela seguiu adiante com esse trabalho, com esse empreendimento. Eu não tinha como fazer o sabonete, porque eu não tinha capital de giro. Então, um amigo meu, eu pedi para ele se ele não podia comprar esse material e me dava para mim começar. E aí eu comecei a trabalhar, comecei a vender e comecei a pagar ele. Desse sabonete também, eu tenho o meu filho que estuda fora. Mudou, mudou, porque, assim, porque sempre está entrando dinheiro em casa, né? Ou pouco ou muito, nunca falta, não. Eu tenho orgulho muito de trabalhar com a Urenita, porque é uma pessoa que ela é guerreira, é uma mulher batalhadora. Ela é mais uma guerreira que a gente observa e tem orgulho de participar dessa história. Com o aumento do dólar, a exportação se tornou uma alternativa viável para as pequenas empresas. A fábrica de calçados Dona Rosa teve essa visão. Nós somos uma empresa familiar, né? Eu, juntamente com meus pais e minhas irmãs, meus irmãos, nós temos uma pequena fábrica de calçados e temos duas lojas próprias. Então, a gente fabrica o nosso próprio produto. E a gente tem um nicho bem específico do mercado aqui, principalmente no mercado local de Recife, que a gente faz sapatos por encomenda. Sapatos e bolsas por encomenda. A cliente chega na loja, escolhe a cor, escolhe o salto, escolhe o tamanho, o modelo, e a gente monta um sapato para ela, né? Ela está totalmente customizada. Primeiro que você otimiza totalmente o seu tempo. Hoje em dia, que a gente vive num corre-corre, com trânsito, com tudo, então você vai em um determinado lugar, que você escolhe a altura do salto, a numeração, a cor e o modelo. Então, isso é um diferencial enorme. Então, o nosso chamativo de loja começou a ser esse. Nós já estamos no mercado há quase 10 anos. A gente, na verdade, a loja de Boa Viagem, que foi a nossa primeira, surgiu em 2006. Meu pai já trabalhava com o ramo de calçados, não de calçados, com o ramo de componentes para calçados. Ele vendia a matéria-prima. Nós terceirizávamos o nosso serviço de fabricação. A gente comprava matéria-prima e terceirizava a produção. Só que a terceirização não é uma coisa muito confiável aqui nesse mercado. A gente adiantava, às vezes, o material e a gente não recebia o produto, ou eles não entregavam no prazo. Quando você terceiriza, infelizmente, aqui a gente tem um grande problema comum de obra. Então, não necessariamente aquelas pessoas tinham o mesmo comprometimento que eu. E era o nosso nome que estava em jogo e a minha responsabilidade com a cliente, que confiava no meu trabalho. Então, eu conversando, eu disse, pai, vamos lá, vamos abrir a nossa fábrica. Porque aí, sim, entendeu? Eu podia responder, de fato, pelo que eu estava fazendo. E foi por isso que surgiu a fábrica. Pela necessidade da falta de responsabilidade, digamos, de com quem a gente terceirizava. Então, foi por isso. Então, contratamos alguns funcionários e montamos a nossa pequena fábrica. A partir daí, a gente começou a fazer sandálias por encomendas. As amigas das minhas irmãs começaram a pedir, ah, eu quero um sapato para uma festa, para uma determinada festa, aquele sapato assim, aquele sapato assado. A gente começou a fazer esse serviço, né? Digamos assim, de encomenda. E foi muito no boca a boca e terminou se tornando um, como é que eu posso dizer, um chamariz da nossa loja hoje, né? Só uso o meu sapato. Então, assim, para mim, conforto é muito prioridade. Então, a gente agrega tudo. A gente agrega beleza, a gente agrega moda, a gente agrega conforto, entendeu? Então, isso, para você achar um sapato, é bem difícil. Você encontrar todas essas qualidades num único produto. Então, hoje, graças a Deus, muita gente procura a gente. As tradicionais tapiocas do Alto da Sé, em Olinda, foram a inspiração do empresário Severino Neto. Ele tem um quiosque na Orla de Boa Viagem. Olha, eu, quando comecei esse empreendimento, eu percebi que existe uma necessidade de profissionalização muito grande desses quiosques que existem aqui na Orla de Boa Viagem. E, vislumbrando isso, eu percebi que aí estava uma oportunidade de crescimento, de fazer algo diferente, que realmente trouxesse um sucesso maior, uma visibilidade maior. E isso não poderia ser feito de outra forma, a não ser com a profissionalização do negócio, que é uma coisa extremamente necessária. Fui atrás do SEBRAE e estou tendo todo o apoio possível. Me foi passado pelo SEBRAE toda uma, vamos dizer assim, uma série de cursos a serem feitos, não só por mim, como pelo funcionário que também está comigo, para que essa profissionalização venha de uma forma, vamos dizer assim, gradativa. Um mote para colocar o nome de todos os pratos de cada tapioca foi uma homenagem aos artistas pernambucanos. E, de uma forma muito justa, nós elencamos alguns artistas pernambucanos e que levam o nome dos pratos. Foi criado um prato chamado crepioca, que é nada mais do que um crepe feito com a goma da tapioca, que não contém glúten. E hoje, como a procura pela comida saudável natural é uma constante para todo mundo, a crepioca veio acrescentar e fazer parte do cardápio. Olha, é um sonho de pequeno empresário, de que o tapioca se profissionalize ao ponto tal de, inclusive, a gente estender o tapioca para outras localidades. A terapia virou uma empresa. E hoje, essa empresa forma potenciais empreendedores através da arte. Conheça a Nuarte. Na época, eu tive um AVC e nós tínhamos uma casa de festa. Como eu fui proibido de trabalhar forçado, porque era muito trabalho. Depois do AVC, a gente resolveu fechar a loja. A irmã dele, que morava no sul, veio para Recife. E ela trouxe essa parte de pintura e a gente abriu o ateliê com ela. Depois ela saiu e a gente continuou. Eu sempre trabalhei com artesanato e comecei a dar aula de pintura. Casa de passarinho, o pet embutido. Minha esposa também deu aula de country. E a gente optou realmente por isso. É uma felicidade para mim ver meus alunos, ver que passaram pelas minhas mãos, entendeu? E ver que eles estão indo muito bem. Tem alunos hoje que acho que até dá aula, não estão mais aqui. Mas que já dá aula. Tem alunos de gravatado, João Pessoa, que vinham para cá, faziam curso com a gente e voltou para lá. E hoje tem o próprio ateliê em casa. Aqui nós oferecemos o country, casa de passarinho, o pet embutido, o pet work em tecido, costura, bordado e acabamentos. E o apliquei. Empreendedorismo. É isso que você vê aqui. É tudo isso que eu faço junto com minha esposa, junto com meus alunos. Para mim sempre foi terapia. Fique atento às atividades oferecidas no Centro de Educação Empresarial do Sebrae Pernambuco. No dia 4 de janeiro tem a palestra Qualidade no Atendimento, das 7 às 9 da noite. Já no dia 7 vai ser feita a oficina Sei Comprar, das 8 da manhã ao meio-dia. E no dia 11 tem a oficina Sei Vender, das 2 da tarde às 6 da noite. Essas atividades são no Centro de Educação Empresarial do Sebrae. Outras informações pelo 0800 570 0800. No próximo bloco, o empreendedorismo plantado ainda na infância.